Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.